Na madrugada de hoje, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro do Cruzeiro, na cidade de Santa Rita do Itueto. É que uma briga entre um casal terminou da pior maneira possível. Segundo a Polícia Militar, o homem que foi preso atingiu a mulher com um golpe de faca. O sargento Bruno Sattler gravou um vídeo. A Polícia Militar em Minas Gerais, em especial a 15ª CIA, recebeu informações no Pelotão de Resplendor que haveria um possível crime de feminicídio na cidade de Santa Rita do Itueto. Ato contínuo, deslocamos para o local e confirmamos a veracidade dos papos. Sendo que, durante a diligência, sob o comando do senhor aspirante, conseguimos lograr êxito e prisão do autor e flagrante de delito e acionado a Polícia Civil para os trabalhos do perito e demais autoridades cientificadas do ocorrido.